Existem uns estudiosos do futebol que acreditam que o futebol deixou de ser um jogo de bola há bastante tempo, né? Porque o futebol é um jogo de dois fatores predominantes. E eu acho que eu não sou ninguém para discordar disso. São pessoas que estudam muito mais o jogo do que eu, têm estatísticas muito mais aprofundadas. Eles acreditam que o futebol é um jogo que, predominantemente, fala-se sobre tempo e espaço. E, assim, se você para para pensar, é muito isso, né? Porque você precisa, a todo momento, calcular tempo e espaço, calcular tempo e espaço, calcular tempo e espaço. Nos momentos que você tem bola e nos momentos que você não tem bola. Então, assim, eu acredito que o futebol, ele deixou de ser um jogo de bola, né? Porque, reconhecidamente, no linguajar popular, ele é isso. Ah, vou jogar uma bola ali. Não, velho. Você vai brincar de tempo e de espaço. Ou, pelo menos, o futebol profissional, ele tem muito esse lado, né? De tempo e espaço, tempo e espaço. E o Atlético, nessa final de Libertadores, ele vai ter uma missão muito grande na hora de fechar espaços. Controlar os espaços. Não deixar que o Flamengo domine os espaços, né? Eu acho que, sim, vai ser uma das grandes missões do Atlético. Mas eu também acho, e eu acho que é importante destacar isso, que o tempo vai ser mais importante. O tempo vai ser mais importante para o time atlético. E eu acho que existe também uma questão da torcida reconhecer uma questão de tempo ali do clube atlético. São duas partes, né? Eu vou começar falando do time atlético. Porque, se você parar para pensar nas classificações do Atlético, tanto contra a Libertar, tanto contra Estudiantes, tanto contra Palmeiras, todas saíram no segundo... Na segunda metade do segundo quarto. Se a gente estivesse falando de basquete, seria mais ou menos isso. Porque você tem quatro tempos ali no confronto de 180 minutos. E, assim, saindo no final do segundo tempo. Muita gente acha que é cagada. Eu já ouvi que é cagada, eu já ouvi que é sorte. Eu discordo. Eu acho que é estratégia. Quando você tem um padrão, eu acho que é estratégia, sabe? Quando você tem um padrão, eu acho que é algo que é pensado. E eu já falei para vocês da teoria que eu tenho em relação à estratégia que o Filipão prega na Libertadores. Você entra com times físicos. Você entra com um time com mais capacidade de cansar o seu adversário. E, a partir daí, você vai botando os seus jogadores que conseguem desequilibrar tecnicamente. A partir daí, você vai botando jogadores como Terence, como Vitor Roic, como Coelho. Que são jogadores que, numa bola, eles encontram um espaço que, talvez, Pablo, Alex Santana, eles não encontram. E, assim, a gente fala dessa sequência da Libertadores do Atlético, que é, realmente, talvez, o grande demonstrativo de como o Atlético consegue controlar bem os primeiros minutos. E, depois, ele consegue aproveitar. Ele bota uma armadilha ali para o adversário cair. Mas a gente pode falar, por exemplo, do confronto Atlético-Flamengo na Libertadores. Na Copa do Brasil. O confronto Atlético-Flamengo na Copa do Brasil foi exatamente isso. O Atlético segurou, segurou, segurou. Mas não conseguiu chegar nessa segunda metade do segundo terço. Do último terço. Sabe? Se o Atlético levasse ali aos 60, 65 minutos, talvez a classificação, ela estivesse na mão do Atlético. Mas aí você pode argumentar o seguinte. Ah, mas não é uma estratégia muito arriscada você querer levar o jogo para o limite? É. É muito arriscada. É muito arriscada, é muito volátil. Em qualquer momento pode, assim, ir tudo por água abaixo, o Atlético toma um gol no início. Mas é uma estratégia que vem dando certo. É uma estratégia que coloca o Atlético na final. E eu acho que, de alguma forma, é uma estratégia que dá um caminho para o Atlético na final. Para o Atlético ter noção que os primeiros minutos não são minutos para se expor. A gente fala de um jogo que, basicamente, tem que ser erro zero, tá? Mas não é para ter nenhuma migalha de erro, nenhum pensamento de erro. O mínimo de situações possíveis para acontecer nos primeiros 15, 20, 25, 30 minutos. É o melhor cenário possível para o Atlético. Então é hora de fazer cera, é hora de cair, é hora de deixar o tempo passar. Porque quanto mais o jogo se aproxima do final, para um time que é pior e o jogo ainda está no 0x0, Para mim, as coisas são mais favoráveis ao Atlético. E a gente tem que pensar nesse contexto mais favorável ao Atlético. Porque, por exemplo, muita gente usa o jogo Flamengo-Corinthians como jogo... Ah, não, mas o Corinthians foi lá em cima e dominou. Não, gente. O Corinthians só conseguiu subir a marcação, o Corinthians só conseguiu frequentar o campo do Flamengo. Sabe por quê? Porque o Flamengo abriu o placar cedo. Porque o Flamengo abriu o placar cedo. Se não fosse isso, o Corinthians não teria martelado lá em cima. Se não fosse isso, o Corinthians não teria frequentado esse campo de ataque. Então, assim, a gente precisa querer criar um cenário que é um cenário parecido com a Copa do Brasil. Óbvio, escapando um pouco mais, tendo um pouco mais de alternativa ofensiva. Mas o cenário que mais incomodou o Atlético foi o da Copa do Brasil. O que mais incomodou o Flamengo foi o da Copa do Brasil. Nem Corinthians na Libertadores, nem Corinthians na Copa do Brasil, nem Vélez, nem Tolima, nem São Paulo, nem ninguém. Esse discurso que os times que vão pra cima do Flamengo e conseguem uma, duas, três finalizações jogam melhor, é um discurso burro. É um discurso burro porque cai na armadilha do Flamengo. Não perceber essa armadilha do Flamengo de atrair o adversário pra atacar as costas dele é o que faz o Flamengo ir passando de fase, de fase, de fase. Porque parece que atende um ego ali que é um ego muito pequeno e você acaba sendo preso através desse ego. Ah não, tô indo pra cima do Flamengo, olha como eu sou bom. Olha como eu sou um time competitivo, eu tô indo pra cima do Flamengo. Sendo que é o que o Flamengo quer que você faça. Sendo que é o que o Flamengo quer que você pratique. Então eu espero que o Atlético não dê ao Flamengo o contexto óbvio. O contexto óbvio do jogo. Se o Atlético sair, o Flamengo golei. Se o Atlético ficar numa de so ofensivão, o Flamengo golei. É o jogo das nossas vidas, mas é o jogo da vida dos caras também, velho. Pedro quer ser campeão pra caralho, o Davi Luiz quer ser campeão pra caralho. Foram caras que não foram campeões. Então a gente precisa ser inteligente. E ser inteligente é saber mexer com espaço e com tempo. Depois vem a bola. Depois vem a bola. E a gente não tá sendo ultrapassado. A gente tá seguindo uma tendência muito clara no futebol. Se a gente fecha o espaço, controla bem o espaço, diminui os espaços em jogadores específicos. Assim, o Everton Ribeiro não pode ter espaço. Ah, Thiago, mas o Everton Ribeiro cria espaço. Concordo. Mas ele não pode criar. Mas ele não pode ser esse jogador que flutua, que desfila em campo. O Everton Ribeiro deu um passe. Você não entendeu mais ou menos o que aconteceu? Falta. Falta. Não tô falando falta pra machucar. Tô falando falta pra parar o jogo. Falta é um artifício pra parar o jogo. No basquete, tô começando a comprar a NBA, a todo momento se usa falta. Por que no futebol é algo que não deve ser feito? Não, tem que ser feito. Se isso for a favor do Atlético, tem que ser feito. Porque, assim, a nossa maior chance de título, eu repito. A nossa maior chance de título é ver o Atlético campeão a partir dos 60 minutos. Se o Atlético chega aos 15 minutos do segundo tempo vivo, se o Atlético chega aos 15 minutos do segundo tempo no 0x0, cara, eu acho que vai ser difícil tirar esse título da gente. Óbvio, tudo pode acontecer. Mas a minha fé diz que vai ser difícil. Assim como foi difícil tirar a classificação contra a Libertar, contra o Palmeiras e contra o Estudiantes. E, assim, eu não tô me apegando ao Flamengo nesse momento, né? Eu não tô me apegando ao Flamengo. Se eu me apegar ao Flamengo, eu vou entender como os caras têm muito mais qualidade que a gente. E não é o pensamento que eu quero ter. Isso aí, o Filipão, o Wesley, o Turra, todo mundo já estudou. Mas eu tô me apegando ao Atlético. Não é que o Flamengo vai perder esse título. É que o Atlético vai ganhar esse título. Esse discurso é o discurso do Vitor Biner. Esse é o discurso do Bruno Formiga. Os profissionais que não estavam acompanhando o Atlético nos seus melhores momentos. Eu não vou me basear no Atlético do Campeonato Brasileiro. Eu vou me basear no Atlético da Libertadores. Eu posso falar um segredo pra vocês. O Atlético da Libertadores é forte pra caralho. O Atlético da Libertadores tá pronto pra ser campeão. O Atlético da Libertadores furou uma fila. Mas furou uma fila porque tem projeto, porque é um clube e um time sólido. Às vezes a gente se confunde que o clube já deveria ter alcançado um posto muito grande. Mas o Atlético, como clube, também desafia essa questão do tempo. É um time que, como o Petralha fala, era um time de bairro e foi crescendo, crescendo, crescendo. E já conquistou muita coisa no intervalo muito curto de tempo. Eu tenho certeza que algumas safes vão demorar pra conquistar tudo que o Atlético conquistou. Eu tenho certeza absoluta. Então, assim, não é o momento de se ter pressa. O Atlético, ele já está na final. O que o Filipão falou, pra que ansiedade a gente já tá na final? Eu lidei como o seguinte. O final não é um local pra ter ansiedade. O final é um local pra você ser certeiro. Pra você ser frio e calculista. Pra você querer ser campeão, você precisa ser um time maduro. E eu espero que Guayaquil só comprove o que a gente constatou. Que o Atlético foi um clube que foi amadurecendo e amadurecendo muito ao longo da temporada. Porque do outro lado, também tem um time super maduro. Mas a gente quer mais essa taça. Esse tem que ser o slogan da final. A gente quer mais essa taça.